O carro elétrico não vai dar certo, o carro elétrico não tem futuro, isso é uma das coisas que eu mais escuto e é exatamente sobre isso que eu quero te falar. Vou mostrar alguns pontos que são verdade, alguns pontos que são mito, falar um pouco da minha experiência também nesses dias andando dentro de um carro elétrico e o que eu acho sobre o assunto, acho que vai esclarecer muitas coisas para vocês que estão na dúvida sobre o futuro efetivo dos carros no Brasil e no mundo. É meus amigos, o título desse vídeo com certeza ele é polêmico, mas a polêmica ela é necessária, por quê? Porque é o que eu escuto, é o que eu vejo as pessoas falando, eu vejo muita gente dizendo e afirmando que, poxa vida Felipe, o carro elétrico é passageiro, o carro elétrico não vai funcionar, por que que tu comprou um carro elétrico se isso aí não presta, não sei o que e tal. Inclusive, amigos meus que eventualmente me mandam mensagem no WhatsApp e tudo mais, afirmando isso, agora mesmo que eu estou com um carro elétrico, então piorou, eu recebo praticamente todos os dias alguma afirmação dessas. Mas, tudo na vida é um ponto de vista e o que eu tenho percebido muito é que existem os dois lados da moeda, tanto a pessoa que gosta muito do carro elétrico e defende ele com unhas e dentes, e também a pessoa que gosta muito do carro a combustão e defende ele com unhas e dentes. E no meu ponto de vista, a gente precisa ter equilíbrio nas nossas decisões, a gente precisa entender bem o que é bom e o que é ruim. Bom, vamos lá, vamos falar rapidinho aqui, senão eu vou me começar a delirar muito e vou partir para uma filosofia meio complexa. Quais são as principais dúvidas das pessoas com relação ao carro elétrico? A primeira delas, com certeza, é a questão da bateria. E aqui vem um ponto importante. Vocês já devem ter visto, já devem ter recebido pelo WhatsApp, seja lá onde for, um corte de um podcast onde eu fui, onde eu falo que quem estava comprando carro elétrico agora, neste momento, estava sendo... Não me lembro qual foi a expressão que eu usei, tá? Porque já faz bastante tempo isso. Mas eu disse que a pessoa ia perder dinheiro. Bom, vamos lá. O fato é que aquele podcast, ele foi gravado dia 22 de maio de 2023. Ele foi ao ar três meses depois. As coisas ficaram sem sentido. Por quê? Porque no dia 28 ou 29, eu não me lembro qual foi o dia agora, mas foi no final de junho, no final de junho, ou seja, um mês e pouco depois que a gente gravou aquele podcast, foi lançado o BYD Dolphin. Então, as coisas que eu falo ali, não exatamente pelo motivo que eu falei, mas aconteceram. Muitas pessoas que tinham comprado carro elétrico perderam dinheiro porque o carro elétrico baixou tudo por causa do efeito Dolphin. Tanto o Renault Kwid, que já era um carro muito barato na época, o Jack EJS1 também caiu de preço e os carros premium, então, despencaram total, né? Os próprios carros da BYD, não dá para falar que não. O Yuan, R$40.000 de desconto. O Song Plus também baixou R$40.000 de desconto em relação para esta tabela, né? Então, assim, aconteceu. Não pelo motivo que eu falava, que foi a questão da bateria sólida. E esse é um ponto importante. A questão das baterias. Muita gente tem medo, é um medo meu também, é um receio. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente como os carros vão se comportar nos próximos anos. Porém, o que eu tenho visto é que as baterias dos carros elétricos, elas são muito boas. Muito boas mesmo. Elas são muito melhores que uma bateria de celular. Não dá para comparar com a bateria de celular. Não é igual um celular que dura dois anos, três anos, às vezes cinco anos quando tem sorte. E aí ele é praticamente descartável, né? A bateria do carro elétrico, inclusive, ela é muito cara justamente porque a construção dela é muito mais sólida. E aí depende do tipo de formulação química da bateria. Mas, uma coisa que eu percebi é que as baterias NCM, que são as mais caras, usadas nos carros mais premiums, que era justamente o que eu estava me referindo naquele podcast que seria substituído pela bateria de estado sólido. Só para vocês saberem, tá? A bateria de estado sólido, ela já existe e está sendo testada. Eu já vi, dentro da engenharia de uma montadora. O pessoal da montadora vai saber porque já me mostrou. Só não vou falar aqui por uma questão ética, mas ela já está sendo testada sim. Mas vamos lá. Essas baterias de NCM, elas são ótimas em capacidade de energia. Elas têm uma densidade muito grande. Elas conseguem guardar muita energia, mas elas também são as baterias mais propensas a ter problemas de incêndios e coisas do tipo. A LFP, que é exatamente a que a BYD usa, ela é menos propensa justamente por ter uma densidade menor. E a Blade da BYD é uma bateria que tem uma construção diferente e que também facilita bastante a usabilidade dela e acaba sendo uma bateria muito mais segura, a mais segura do mercado. Pois bem. Felipe, então quer dizer que as baterias de NCM vão pegar fogo? Não. Não. Sabe por quê? E aqui vem um ponto importantíssimo, um ponto importantíssimo. Eu estudei muito, muito, muito carro elétrico nos últimos dias, porque eu comprei, porque eu queria entender e eu quero trazer o máximo de informações certas para vocês. Meus amigos, os dados, os dados de incêndios com relação a carros elétricos no mundo, eles são horríveis. Horríveis. Tem dados lá da Austrália que dizem uma coisa, tem dados da China que dizem outra, dos Estados Unidos diz outra, mas a verdade, a verdade é que não tem nenhum órgão certificador sério que esteja compilando todos esses dados. Então, por exemplo, tem um site que fala em 360 acidentes com bateria de carro pegando fogo elétrico em todos os últimos 10 anos, 15 anos, praticamente toda a vida útil do carro, toda a nossa história com o carro elétrico moderna, não as primeiras. Tem outro site que já fala em 600 e poucos carros na China, em um ano, um único ano. E a China é um dos países hoje que mais tem carro elétrico circulando por lá. Qual deles está certo? Não sei, simplesmente eu não sei. Porém, este site da China que fala nos 600 e poucos carros, eu já percebi que não são carros, são veículos que ele está falando. E aí ele engloba carro, ele engloba bicicleta, moto, patinete e até hoverboard. 2014, acho que foi a primeira vez que eu vi um hoverboard lá nos Estados Unidos. Aquele, sabe aquele coisinha legal de andar? E aquele hoverboard me chamou a atenção, eu disse, pô, que legal, vou comprar um, né? Eu fiquei assim, né? O que eu vou fazer com esses troços? Não vou ficar andando nisso aqui, isso aqui não é pra mim, né? Acabei não comprando. Foi a minha sorte. No aeroporto já estavam bloqueando o hoverboard porque estava dando problema no avião de pegar fogo nas baterias daquele aparelhinho. Bicicleta elétrica, tirando as marcas melhores, por exemplo, a Calloy, a Specialized e outras marcas assim que trabalham com componentes bons, a própria Shimano fornece componentes bons, tem marca chinesa de baixa qualidade, baixo custo, que efetivamente pegou fogo nas baterias. Então assim, meus amigos, o que eu vi é que tem muita informação distorcida nesse mercado, muita informação e isso apavora as pessoas. A quantidade, na verdade, de carros elétricos que pegaram fogo são muito pequenas, mas muito pequenas mesmo. A exceção é o Bolt e o Bolt, ainda assim, foram poucos casos. Não chegou a 15 casos, não chegou a 15 casos em, sei lá, 4, 5, 6, 7 mil carros vendidos. Sei lá se foi esse número também, mas eu sei que foi um número bem grande, bem expressivo, talvez tenha sido até bem mais do que isso. Não sei. Eu sei que a quantidade de carros que pegam fogo por causa do problema da bateria é muito pequena. Carro a combustão pega fogo muito mais do que o carro elétrico. Agora, não dá pra negar que, quando pega fogo, é bem mais difícil de apagar. E aqui vem outro mito, talvez desconhecimento. A bateria do carro elétrico não dá pra apagar. Dá, dá, dá sim. Como é que tu apaga? Com água. Ah, Felipe, então por que o bombeiro não consegue apagar o carro elétrico? Pois bem, aqui vem um problema muito sério. A bateria, ela fica geralmente colocada no assoalho, certo? E, como o carro elétrico passa em qualquer tipo de terreno, ela tem que ter proteções. Tanto pra evitar um dano na bateria quando pega uma pedra, passa numa lombada, quanto até mesmo quando tu passa numa área, não alagada, né? Mas que tem água ali pra evitar que a água entre na bateria e dê um curto-circuito. Lembra daquele caso do Fiat Cinquecento lá, que deu problema na bateria? Pois é, o cara, ele exagerou um pouco lá e acabou danificando a bateria embaixo e deu todo aquele problema que vocês já sabem. Exagerou, eu digo porque eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que bateu embaixo ali e o dano realmente estragou a bateria. Talvez nem tenha exagerado, talvez tenha só dado uma batida mesmo. O fato é que estragou a bateria. E isso não pode acontecer, né? A bateria tem que ser sólida, protegida pra evitar danos, seja por água, seja por impacto. E aqui vem um ponto importante. Se ela é protegida, tu imagina que na hora que começa a pegar fogo, o bombeiro não consegue acessar a bateria pra apagar. E ele apaga com água. Não é pó, não é espuma, não é nada. É água. Água que se usa na bateria do carro elétrico pra apagar e conter o incêndio. A bateria do carro elétrico, ela não precisa de oxigênio externo pra queimar. E ela queima dentro de um invólucro fechado, porque ela tem o comburente, o próprio oxigênio dela. Enfim, os químicos podem explicar isso melhor. Mas o fato é que ela não precisa. Então ela começa a queimar ali dentro e ela faz todo aquele estrago. E ela tem muita energia, ela pode ficar queimando durante dias. Inclusive, dias não, né? Se ela ficar queimando direto, ela vai levar algumas horas queimando, depende da capacidade da bateria. Mas depois ela se situa pra apagar, por exemplo, por cima superficialmente. Não fizer o que eu vou falar agora. Ela pode voltar daqui a alguns dias a pegar fogo de novo. Mas já tá sendo testado pelo menos alguns métodos muito eficientes pra apagar esse fogo. Como? Um deles, ou melhor, dois deles que eu vi que são muito eficientes. Eles envolvem a penetração da bateria através de um punção. Seja por baixo, tem um dispositivozinho lá que entra, faz um furo e na ponta desse punção sai água. E essa água entra dentro do sistema da bateria, dentro do sistema de refrigeração, porque as baterias são refrigeradas internamente. E aquela água espalha por dentro da bateria. Em menos de 15 minutos está completamente contido o fogo do carro elétrico. O outro sistema é por cima, mas é o mesmo princípio. Quebra a janela, entra com um punção, penetra ali, joga água pra dentro da bateria e em menos de 15 minutos está apagado o incêndio. Já tem teste, já tem várias empresas trabalhando em cima disso. Mas a quantidade de carros que pegaram fogo no mundo é tão pequena, tão pequena, que não conseguiram usar esse treco ainda, essas soluções na vida real. Treco foi bom, né? Mas essas soluções ainda não foram utilizadas na vida real. De tão baixa que é a ocorrência de incêndios em carros elétricos. Então assim, aquele medo que eu também tinha do carro elétrico pegar fogo, ele está cada vez mais distante da minha realidade. Eu definitivamente já não tenho mais medo com relação a isso. Mesmo que a bateria seja a NCM, que eu falei que é a bateria mais propensa a esse tipo de problema, eu não tenho receio nenhum. Não tenho mesmo. Pode acontecer? Pode, né? Mas pode acontecer com um carro a combustão. E matematicamente, estatisticamente falando, é mais fácil acontecer com um carro a combustão do que com um carro elétrico. Então meus amigos, Dito tudo isso, e mais o que vocês viram na quarta-feira agora, da semana passada, que foi a viagem que eu fiz de Campinas até Porto Alegre, num carro elétrico, onde eu fui completamente a la louca, sem planejar direito a viagem. Simplesmente entramos no carro e saímos, claro, usando os aplicativos ali, mas foi para mostrar uma vida real de uma pessoa que não é um expert no assunto de carro elétrico, de que não se planejou direito, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão passar exatamente pela mesma situação. E ainda assim nós chegamos ao nosso destino com tranquilidade e sem grandes problemas. Meus amigos, a infraestrutura está cada vez maior, está cada vez mais fácil ter carro elétrico, está cada vez mais simples e mais seguro andar num veículo desses. Ah, Felipe, então eu posso ter 100% de certeza que eu vou ter um carro elétrico e não vou me incomodar? Ainda não, ainda não. Por quê? Por exemplo, aqui no meu condomínio, eu ainda não resolvi, apesar de estar bem encaminhado já, e isso eu vou mostrar para vocês, como eu vou colocar o carregador aqui dentro. O segundo ponto é, no domingo passado, eu tive que ir a Guaporé. Porto Alegre e Guaporé são 200 quilômetros. Ainda não tem um carregador DC no caminho. Tem alguns AC lentos. Mas eu precisava fazer uma viagem rápida com a família. Era praticamente um bate e volta. Eu ia a Guaporé, almoçava lá e voltava porque tinha ensaio do balé da minha filha de tarde. Então eu não podia perder tempo. Eu não podia me dar o luxo de parar na estrada e ficar esperando uma, duas horas lá para carregar no AC. No máximo, descer 15 minutos era o que eu poderia ter gastado de tempo. Como eu não tinha nenhum DC, decidi não arriscar e fui de Acor. Aquele Acor V6 que eu tenho. E a viagem foi super tranquila, deu tudo certo e tal. Claro, a gasolina tem em qualquer canto. Porém, mesmo neste trajeto, eu sei que eles já estão implementando um posto de carga rápida. Só não foi inaugurado ainda. Então assim, está evoluindo, está evoluindo rápido, está ficando cada vez mais fácil. E eu tenho certeza que a tecnologia dos elétricos veio para ficar. antes que vocês pensem que ah, o Felipe agora está só defendendo elétrico. Não, não. Eu continuo apaixonado pelo carro a combustão. Eu estou vendo cada vez mais as vantagens de se usar um carro elétrico. E eu digo para vocês que estão na dúvida. As três tecnologias vão coexistir. O carro a combustão vai continuar existindo. o carro elétrico vai existir, vai ter um espaço cada vez maior. E o carro híbrido também vai ter esse espaço. Por quê? Porque cada um deles tem uma aplicação diferente. Cada um deles atende uma necessidade diferente de pessoas. Então, o cara que, sei lá, viaja muito para áreas mais remotas, no meu ponto de vista, não deve comprar um carro elétrico. Não deve. Compra um híbrido ou um carro a combustão. O cara que anda muito na cidade e que tem a condição de colocar um carregador em casa, no meu ponto de vista, se tem condições de comprar um carro elétrico, compra o carro elétrico. Compra. Vai ser uma baita de uma solução para a vida dele. Vai ser muito melhor, inclusive para nós. Outro ponto aqui que eu queria falar, e eu uso esse exemplo aqui para muitas pessoas que me dizem que ah, o carro elétrico polui mais durante o processo de produção dele. Então, é muito melhor ter um carro híbrido a etanol que ele é zero a zero a emissões de gases, de CO2, não sei o que. Olha, não vou entrar no mérito dos pesquisadores, dos estudos que foram feitos. Afinal de contas, essas pessoas têm uma graduação muito mais alta do que a minha. Então, poxa, acredito nos estudos que eles fizeram. Mas, eu vou mostrar um ponto de vista diferente. Imagina a seguinte situação. Estou aqui na garagem, essa garagem é fechada, fechada todos os lados, uma garagem pequena. E eu estou com um carro elétrico ligado do lado de fora e fico 30 minutos parado ali. Agora eu troco o carro e boto um carro a combustão e faço o mesmo teste. 30 minutos dentro de uma garagem fechada com o carro a combustão ligado. Qual deles vocês ficariam? Eu ficaria do lado do carro elétrico. Eu não entraria na garagem com o carro a combustão. E eu recomendo vocês a não entrar. Por quê? Porque os gases são tóxicos e eles podem te matar. Bom, dito tudo isso, aí vocês vão me dizer ah, mas o outro polui longe. Não vou entrar no mérito, tá? Não vou entrar no mérito. Mas, imaginem a grande cidade tipo Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, ou qualquer outra que tenha um fluxo grande de carros concentrados no mesmo lugar. Quando você está andando na rua e tem aquele monte de carro parado queimando combustível ou mesmo passando queimando combustível quem está respirando esse ar poluído? São as plantas que estão a cana de açúcar ou sei lá o que que está a milhares de quilômetros de ti ou é o carro que está do teu lado que emitiu e tu acabou absorvendo? No caso, tu está respirando isso. Pois é, meus amigos. Eu acho que o carro elétrico ele é uma ótima solução para grandes cidades principalmente por causa da redução da poluição que tu vai respirar. Já pensaram nisso? Vocês já pararam para pensar que não é só a questão do ciclo de vida como um todo da planta que tem aquele impacto imediato em vocês? Vocês viram a quantidade de casos de câncer que as pessoas estão tendo? E vou confessar outra coisa aqui que ninguém sabe. Estou falando em primeira mão aberto para vocês no Brasil. eu tive câncer esse ano. Eu tive câncer na bexiga. Eu nunca fumei na minha vida. As pessoas que têm câncer na bexiga geralmente são fumantes. Vocês acham que veio de onde isso? Não estou afirmando o que é do carro, mas existe uma grande chance. Então, meus amigos, o recado é o carro elétrico eu acho, do meu ponto de vista, veio para ficar. O carro a combustão vai continuar existindo e o carro híbrido também. nós vamos ter espaço para as três tecnologias. Escolha aquela que é melhor para você, entenda os benefícios de cada uma delas e não seja um hater de uma dessas tecnologias ou de mais de uma delas. Isso não faz bem para o planeta como um todo. Valeu, galera! Mas que barbaridade! É sério que tu aguentou até a Kit? Não deu nem uma dormidinha? Viu todo o vídeo mesmo? Passou atenção em cada detalhe? Então, meus amigos, não esqueçam, sigam a gente nas outras redes sociais também. Nós temos o TikTok, nós temos o Instagram, nós temos o Quai, é... o Facebook já existe, mas, sinceramente, não sei se tem alguém usando ainda. Enfim, acompanha a gente lá que a gente vai colocar um monte de novidade, vai colocar tudo que a gente está fazendo e tu vai ver em primeira mão aquilo que vai chegar aqui algumas semanas depois no canal. Valeu!